Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, hoje é o seguinte Eu acordei aí e tive a grata surpresa De ganhar um baú mágico, moleque Você tá ligado como é difícil conseguir um baú mágico Então imagina o desespero na hora que você ganha um baú desse, cara Isso é louco E agora eu resolvi abrir com vocês aqui Mostrar pra vocês o que aconteceu Então vamos lá, vamos ver aqui Vamos ver aqui o que vai rolar Vamos colocar aqui pra abrir Olha lá, tem alguns baús aqui, deixa eu acumular alguns Vamos abrir primeiro ali o baú grátis, né mano? Vamos ver qual vai ser no baú grátis Então vamos lá Vamos abrir aqui no baú grátis Vamos ver o que vai ser É isso aí, abrindo o baú grátis 67 de ouro Vamos ver ali, geminhas, bom, gemas bom, né? Bola de fogo Bola de fogo legal Gigante real, cara, não uso ele Não tô usando ele Não consegui encaixar ele numa estratégia da hora É, vamos aqui pro outro Torre inferno Não uso ela muito também Gigante real, cara Na arena 7 É só loucura Você só vai receber gigante real, cara Opa, internet Cai não, mano Cai não Aí, mais ouro Agora baú de prata, mano Gigante Completei meu gigante ali Legal, legal Eu uso ele assim às vezes, hein, meu Gigante real eu não uso Eu prefiro gigante, cara Ao gigante real Vamos agora abrir Qual aqui a gente Vamos abrir o de prata O outro de prata Vamos ver mais isso aqui, vai Vamos abrir o de prata aqui, ó Vamos ver como vai ser Três mosqueteiras Bacana, hein? Bacana Tesla, Tesla, Tesla Tesla é bom também, mano Gosto de Tesla É bacana pra defender, hein, meu Estratégias tops com o Tesla, mano Ouro, 205 aqui no baú de ouro Aí, bombardeiro Esse é bom também Bom, eu gosto dele pra me defender também Alguns decks eu utilizo ele bastante Barbaros básico Muito bom Gostei, mano E agora a última Coletor de Elixir É Vamos lá Agora é a hora, moleque Agora é a hora que eu quero ver, mano O que será que eu vou ganhar? Será que eu pego um mago de gelo, moleque? Vamos clicar aqui Agora é a hora, moleque Ouro, 624 Bacana, bacana Bom, hein Vamos lá, vamos lá Que que vai Pelo amor de Deus Mais 7 Foguete Beleza, vai, beleza Beleza, beleza Três mosqueteiras, mano Bacana Que dá pra evoluir algumas vezes já, hein Valkyrias Top Valkyrias top, mano Gostei Gigante real Puta, 67, mano Ô, Supercell Tá de brincadeira, hein, meu Vamos lá, vamos lá Tem mais 3 ainda Nossa Fúria Puta, podia ter vindo duas, hein, mano Podia ter vindo duas Barril de goblins Puta merda A última Balão Boa Balão Consegui evoluir Bom Rapaziada Não consegui ganhar nenhuma lendária Não consegui ganhar o príncipe das trevas Mas Consegui evoluir meu dragão, né, mano Meu dragão Mosqueteiras eu aumentei também Valkyrias eu consegui bastante ali também Gostei Tesla Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó O meu deck O deck que eu tô utilizando agora Barbaros É... Os goblins lanceiros Ó lá o meu balãozinho Meu balãozinho Que eu vou evoluir ali, ó Vai pra próximo nível ali já Bacana Nível 3 ali, hein É... Goblins lanceiros Servos Arqueira Gelo A Bomb Tower E o Corredor É isso daí Puta merda Podia ter vindo um corredor bastante, né Tipo 50 corredor, moleque Mas beleza É isso daí Se você quer ver isso daí tudo em ação Se inscreve no canal Deixa o like É nóis Fui Subtanço fei Há Há Legenda Adriana Zanotto